Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vem assistir aqui hoje é do canal Nerd Pack A origem de Solo Leveling É isso aí galera, a gente vai ver aí aquele vídeo que vocês falaram que eu tinha que assistir pra aprender um pouco mais como funciona as capitais, o mundo aí de Solo Leveling, os governantes e tudo mais pra me entender um pouco mais aí conforme eu vá acompanhando o Nerd Pack mas eu já vou pedindo pra vocês comentarem aí embaixo qualquer coisa pra ajudar a impulsionar esse vídeo aí e a gente, a mais pessoas irem aí no canal pra assistirem os próximos vídeos porque são muitos vídeos aí que vai ter a partir de agora se vocês quiserem que eu continue trazendo, eu preciso do apoio de vocês porque os últimos aí não tá tendo hype tão interessante e não vale tanto a pena pra mim tá trazendo se vocês não estiverem aí apoiando, dando like aí, comentando bastante aí embaixo, discutindo porque assim eu consigo ter mais pessoas aí pra tá assistindo o vídeo e tá trazendo porque basicamente agora eu vou trazer do 124 até o 190 que tem lançado fora os que já vão ter lançado até chegar nesse ponto aí que eu vou trazer aí frequentemente pra vocês, talvez um dia sim, um dia não ou quem sabe todos os dias assim que eu acabar aí aquela sequência também de histórias de um piso narrativando e também a dos ifs do Baruço aí então vamos ver galera isso daí, se vocês estiverem gostando dos reactics do canal não se esqueçam de deixar um like e inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações e sem mais enrolação, bora pro vídeo mas antes de vocês começarem o vídeo de vocês, vim aqui atrapalhar vocês pedindo pra vocês se inscreverem lá no nosso canal de vlogs ele tá aí no primeiro link da descrição, vocês já me conhecem eu sou o João eu sou a Karen e essa é a Bebe Chloe essa é a Bebe Chloe então é isso aí, espero que vocês apareçam lá, se inscrevam lá que vai ser bem importante pra ajudar a gente e eu espero que vocês gostem dos vídeos bom vídeo aí pra vocês tchau hoje o seu conhecimento sobre solo leveling também vai passar de level bora sou bem irmãos hoje é dia de solo leveling aqui no canal como vocês devem saber o solo leveling venceu esmagadoramente a enquete feita aqui no canal na aba comunidade e vocês que decidiram que essa seria a próxima série a ter vídeos aqui no canal então hoje eu tô aqui pra começar a falar dessa obra linda e maravilhosa que é solo leveling uma das mais, se não a melhor Webtoon de todos os tempos mas eu só preciso salientar aqui que eu vou trazer algumas informações tiradas da novel que ainda não passaram na Webtoon só que ao mesmo tempo as informações que eu vou trazer dizem respeito à história muito anterior à história do próprio Sung, o protagonista é uma história sobre a origem do mundo então é um spoiler, né, por não ter passado na Webtoon mas ao mesmo tempo não é um spoiler que vai arruinar a trama do que vem pela frente porque eu tô bem cuidado com isso na hora de trazer informações pra vocês eu acredito que qualquer um possa ver o vídeo, mesmo aqueles que não gostam de spoilers outra coisa também é que não vamos ter muitas imagens pra contextualizar como de costume porque, né, novel não tem imagens talvez a gente coloque umas imagens conceituais só então já deixa o seu like maroto de fortalecimento aí pra mostrar que você curte o solo leveling e quer ainda mais vídeos e se inscreve também se não for inscrito ou inscrita porque isso dá muita força pro canal inclusive a gente já tá na missão rumo aos 100k então dá essa força aí pra gente nossa história começa em tempos imemoriais e ainda em outra dimensão onde lá habitava o ser absoluto o ser absoluto já devia estar entediado de ficar lá vagando pelos cosmos sendo simplesmente o ser mais poderoso a existir então um dia ele decide deixar as coisas um pouco mais interessantes ele reúi todas as forças da luz e também da escuridão e as divide em oito fragmentos cada já se liga nessa palavra-chave de fragmentos dessa divisão são criados oito governantes os seres vindos da luz e também os oito monarcas os seres vindos da escuridão o ser absoluto imbuiu os monarcas com a vontade de destruir o universo e fez o oposto com os governantes fazendo deles os guardiões do universo mas essa parte ele guardou pra si mesmo ele não contou nada pros caras e deixou eles lá se degladiando numa guerra de proporções cósmicas que duraria uma eternidade enquanto isso ele se fazia de bonzinho e só assistiu o espetáculo até que um dia os ingênuos governantes finalmente aprenderam um negócio chamado lógica e pararam pra pensar que o ser absoluto poderia simplesmente ajudar a resolver o problema acabar com os monarcas pra paz reinar no universo e aí todo mundo ia poder morar no filme da Disney e aí eles foram lá indagar o chafão né mas aí o ser absoluto simplesmente se recusou a fazer isso afinal de contas era o reality show divino dele né ele ia voltar a fazer o que? flutuar pro universo? mas claro que ele não falou isso na cara deles né ele só recusou mesmo mandou um papinho lá qualquer mas finalmente os caras somaram dois mais dois e entenderam que o ser absoluto tava só se divertindo com aquilo tudo e que na real eu não tava nem aí pra eles ou pra paz eterna e aí meus amigos é que o negócio começou a esquentar os governantes começaram a tramar uma revolta contra o ser absoluto e todos estavam de acordo menos um esse que se recusou a participar da revolta era o Ashborn o servo mais leal do ser absoluto que também era conhecido como o maior fragmento da luz brilhante e também era o mais poderoso entre os governantes é eles tinham alguns apelidos aí com esse lance de fragmentos de luz eles são os fragmentos de luz aí tem o fragmento mais brilhante e o maior fragmento enfim esses nomes bacaninha aí e aí o Ashborn era o mais poderoso o mais leal e o mais gado também né porque vamos concordar ficou escrachado que o cara tava sendo usado de marionete pra um UFC galáctico mas pra ele não tava tudo bom ainda é um ban na primeira temporada mas mesmo sendo mais forte entre os governantes ali na rinha eram 7 contra 1 então Ashborn não teria a menor chance ele apanhou feio e na verdade ele foi morto e depois os 7 governantes conseguiram matar o ser absoluto e ninguém sabe como os 7 governantes conseguiram matar o ser absoluto isso aí a gente só aceita mas na verdade eu tenho algumas especulações isso aí ele sabe a primeira delas é que talvez os poderes do ser absoluto estivessem mais ligados à criação e não necessariamente à batalha é tipo a formiga rainha lembram? a sombra dela era a rank general o rank mais alto que o Sung tinha visto até então mas no fim das contas as habilidades dela estavam relacionadas à reprodução e ela não serviria pra nada em batalha e inclusive ela mesma gerou o Bero que tem uma força absurda e conseguiria facilmente matar a própria rainha se os dois saíssem no X1 então eu acredito que seja algo nesse sentido outra especulação seria só que o ser absoluto já tava cansado sabe? de repente ele achou que aquilo ali seria o final perfeito pra aquele teatrinho cósmico que ele tava produzindo ao longo né de toda a existência dele às vezes o show tem que acabar né galera e pra finalizar outra possibilidade seria que o ser absoluto simplesmente fingiu ter sido destruído pra ele ver o que aconteceria depois porque com certeza as coisas ficariam muito mais interessantes mas enfim depois de toda essa discussão o Ashburn que deveria estar morto desperta e ele percebe que foi salvo de alguma maneira e acontece galera que o ser absoluto tinha colocado dentro dele um poder que o salvaria uma recompensa por ter sido o servo mais fiel até o fim e o que salvou o Ashburn foi o próprio poder da morte um poder capaz de acabar com tudo e com todos depois disso o Ashburn se junta aos monarcas pra combater os governantes que tinham traído ele e matado ele né e é aí então que Ashburn usando de seu novo poder da morte cria um enorme exército de soldados das sombras e se torna o monarca das sombras e também o rei dos mortos mano eu fico até arrepiado o cara é muito bravo e agora com o Ashburn do lado dos monarcas a guerra parecia já estar decidida até que durante uma batalha dois dos monarcas decidiram trair o Ashburn um deles que foi quem começou com essa ideia errada aí era o Bara o monarca das chamas brancas o rei demônio sim eu sei que você provavelmente reconheceu esse cara e já está pulando na cadeira mas calma lá se segura que ainda tem história apesar de ser o monarca um dos seres mais fortes do mundo Bara era o mais fraco da lista e como sempre o mais fraco é o mais invejoso o mais traiçoeiro o mais safado esse cara estava com receio dos grandes poderes de Ashburn e do seu exército sombrio que não parava de crescer então ele convenceu o monarca das presas bestiais o rei das feras a ajudar ele a matar o Ashburn antes que ele ficasse imparável demais e o tiro meus amigos saiu pela culatra e o Ashburn mesmo sendo traído por dois monarcas conseguiu matar um Bara e colocar o rei das feras para correr sim o Ashburn matou o Bara aí você pode estar se perguntando então como o Sung lutou contra ele depois o rei demônio não era o Bara? para falar sobre isso a gente vai entrar em outro assunto mais extenso e por isso eu vou fazer outro vídeo onde eu vou tratar sobre esse assunto aí e também sobre essa questão do Bara então vocês vão ter que aguardar pelo próximo vídeo solo leveling por isso é importante que você ative o sininho aí para não perder quando ele sair continuando a nossa história o Ashburn conseguiu sim matar o Bara e colocar o bestial para correr mas lutar contra dois monarcas e ainda os exércitos dos governantes foi demais mesmo para o Ashburn ele estava no seu limite e estava prestes a morrer ele ficou muito ferido nessa batalha e foi então que ele decidiu se render aos seus irmãos aos governantes e pediu para que eles matassem logo de novo né mano e acabassem logo com aquilo mas para a surpresa dele seus irmãos decidiram que não matariam e além disso ainda se ajoelharam para ele e pediram perdão pelo vacilo que é o mínimo que você deveria fazer se você matou alguém agora ele voltou e ficou um climão do cacete aliás não mata ninguém isso não foi uma recomendação a não ser que você encontre os deuses do God of High School aí vocês podem matar ninguém e aí o Ashburn ele se recolhe todo esbagaçado e decide dar um tempo com toda aquela treta cósmica e permanecer neutro por um tempo e é aí que o andamento da guerra muda de novo e os governantes passam a ganhar que agora estavam sete contra sete só que os governantes coletaram algumas relíquias do ser absoluto né depois que ele foi destruído então eles já estavam mais fortalecidos e com isso os monarcas colocaram o rabo entre as pernas e decidiram bater e retirar eles se recolhem para uma fenda entre as dimensões onde eles ficaram se recuperando e crescendo seus exércitos para poderem continuar a guerra depois até que eles escolheram um novo palco galáctico para continuar seus planos de destruição universal o planeta Terra nesse novo campo de guerra os exércitos dos governantes e dos monarcas se enfrentaram diversas vezes e a Terra foi completamente destruída por sete vezes mas os governantes possuíam um modo de restaurar o planeta um modo que eu ainda não posso falar para vocês porque seria provavelmente o spoiler master de toda a série mas talvez eu traguem o vídeo separado caso vocês queiram spoilers até sobre o final de solo leve é será que só falar que tem um modo de restaurar a Terra já não é um spoiler pelo menos o final na novel a gente não sabe se vai ser igual na webtoon provavelmente sim mas enfim essa forma que os governantes tinham para restaurar o planeta era limitada e portanto eles não conseguiriam ficar salvando o planeta para sempre e o que eles decidiram fazer depois da sétima destruição da Terra foi criar os portais por todo o planeta para que a Terra recebesse sua própria fonte de mana e os humanos pudessem despertar porque até então a Terra era completamente desprovida de qualquer forma de mana que pudesse torná-la mais resistente ao cataclismo e o intuito disso era que a humanidade com o poder do despertar pudesse sobreviver ao próximo cataclismo que com certeza ia chegar e foi daí que surgiram os portais e os caçadores e depois disso a nossa aventura começa com o menino Sungjin Woo só agora recentemente começaram a mostrar alguns caras bem estranhos na webtoon tipo aquele cara que parece que morreu congelado e o outro bombadão essa é a Caguiaú ficou claro que é o monarca bestial acontece que esses seres podem ocupar corpos humanos e os governantes podem inclusive emprestar seus poderes para os humanos é algo que até lembra o Tshariok de God of High School um pouquinho e os humanos que recebem poderes dos governantes são aqueles que são os mais fortes entre todos é por isso que a gente tem uma classe acima da S não é mesmo? será que vocês suspeitam aí de um ou outro caçador do Atum que tenha recebido poderes dos governantes? deixa aí no comentário seus palpites bom, mas esse papo todo vai ficar para outro vídeo galera porque esse vídeo aqui já cumpriu sua missão que era passar para vocês um pouco do background do mundo de solo leveling agora eu conto com o seu like e a sua inscrição para eu também dar mais essa missão como concluída mas antes de eu ir é o seguinte eu preciso também que vocês deixem aqui nesse vídeo o feedback de vocês sobre o nosso primeiro vídeo de solo leveling e além disso eu preciso de sugestões para os próximos vídeos dá uma forcinha com isso aí então tem muita coisa a ser respondida ainda na série e muita coisa para eu trazer eu sei que vocês devem ter ficado se perguntando o que aconteceu com o monarca das sombras como que o song lutou contra o baron se era para ele já estar morto e eu pretendo trazer essas informações no próximo vídeo e eu quero saber também qual que é a preferência de vocês se vocês acham que eu devo manter mais esse estilo de vídeo explicando coisas sobre o mundo mesmo que eu acabe explicando coisas que vocês provavelmente já sabem ou faço vídeos de top 10 faço vídeos de resumo de cada arco da história vídeos especulativos reviews de capítulo não sei galera sugiram aí e contribuem para os próximos conteúdos a única coisa que eu sei é que ainda tem muito solo lab para vir aqui no canal foi isso galera muito obrigado por você ter visto esse vídeo até aqui eu vou ficando por aqui valeu olha eu particularmente achei a explicação dele muito boa diretamente as coisas que ele explicou como ele mesmo falou no início não são spoiler então eu não meio que assim eu consegui interpretar isso tudo de forma a adicionar alguns detalhes mas não é algo tão relevante é mais algo para mim saber o porquê dos portais existiram e tudo está rolando agora ali que não é tão relevante assim o saber é uma dúvida que é lógico que é bom de ser explicada mas também não é tão relevante e o porquê de tudo isso no passado que acredito que se não for explicado ainda no Manguá talvez em algum momento ser explicado ou não também porque também não tem uma relevância muito grande como eu já comentei mas possivelmente vai ser porque talvez é essa até a teoria inicial dele ter falado que aquele cara não ter diretamente morrido para aquele set e ele ter fingido para ver tudo o que ia acontecer após isso e quem sabe em algum momento ele apareça seria bem interessante talvez a partir daí essa história começar a ser contada mas como eu falei não é uma explicação que tem uma relevância tão grande porque a gente está acompanhando diretamente é para explicar e apagar alguns detalhes que se tem algumas dúvidas que é logicamente bom mas não é tão relevante assim eu só gostaria que os vídeos dele tivessem um pouco mais imagem mesmo que fosse ilustrativa de alguma forma como o Allblue faz por exemplo espero que nas reviews de cada capítulo ele traga alguma imagem mais com frequência por causa que é meio difícil a gente ficar só olhando para a pessoa e está ligando tudo que ela comenta quando ele mostra uma imagem mesmo que ilustrativa não precisa ser a batalha em si que ele está comentando acontecendo caso não tenha imagem mas os personagens em si para a gente conseguir ligar a imagem em situação eu sou uma pessoa que basicamente não gosta de ler mangá exatamente por causa que eu consigo mais eu sou muito mais do audiovisual entendeu eu sou uma pessoa que sente mais tudo basicamente todo mundo é muito mais do audiovisual só que eu sou muito mais entendeu não sou um pouco mais é muito mais então eu consigo ligar muito mais situações quando eu estou vivenciando vendo a vivência de alguém ou vendo imagens ou ouvindo algo entendeu então eu gostaria um pouco mais mas é isso aí vamos ver galera comentem aí compartilhem o vídeo também se possível deixem um like para a gente conseguir estar trazendo mais pessoas para acompanharem eu conseguir estar trazendo a continuidade dos outros capítulos do solo leveling espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram não esqueçam de deixar um like inscrever no canal ativar o sininho para receber as notificações e até a próxima falou Tchau Tchau